Olá, pessoal! Aqui é o professor Eduardo, tio de inglês. Tudo bem com vocês? Bem, eu estou gravando esse vídeo para os meus alunos do terceiro ano e nessa semana nós vamos utilizar a apostila Rio Educa, ok? Então, se você é um aluno que só está no remoto, você precisa ir à escola, o responsável precisa ir à escola pegar esse material, ok? E se você estiver no ensino presencial e ainda não estiver com o material do Rio Educa, é só falar com a professora que a professora vai entregar para você o seu material e aí você vai poder fazer em casa e levar para... Porque aí na próxima aula presencial comigo, você vai... Eu vou dar uma olhada, né? Eu vou corrigir em sala de aula, ok, gente? Bem, hoje nós veremos... Vamos rever, na verdade, algumas questões relacionadas ao transporte, ok? Meios de transporte em inglês. Então, isso aqui está na página 120, ok? Na página 120, nós temos... Ah, desculpa, é 121, tá bom, gente? 121. Aí temos aqui, ó... Unit 1. Is it easy to get around? Is it easy to get around? É fácil andar pela cidade, ok? E aí nós temos algumas fotos, né? Nós temos aqui esse primeiro que é algo que acho que todo mundo conhece, né? Que é uma carteirinha do RioCard, do Bilhete Único Carioca. Aí aqui do lado nós temos uma passagem, né? Uma passagem de ônibus, daquelas que fazem viagens mais longas. Não são essas viagens que a gente pega nos ônibus daqui. São para lugares um pouco mais distantes, se você quer ir para um outro município, né? Então, aqueles ônibus maiores, que parecem ônibus de turismo. Então, é uma passagem para esse tipo de ônibus, ok? E aqui do lado, essa última imagem aqui, é de uma passagem aérea, né? Uma passagem de avião. Quando você viaja de avião, você acaba recebendo esse comprovante aí, ok? Então, aqui temos uma pergunta. Na verdade, são três perguntas, né? Vou indicar aqui, ó. What do these images have in common? What do these images have in common? Essa pergunta significa, o que essas imagens têm em comum, ok? Essas três imagens. A do Bilhete Único, a da passagem de ônibus intermunicipal e da passagem de avião. O que elas têm em comum, né? Aí tem aqui, ó. What are they? O que elas são? What are they used for? Para que elas são usadas? Bem, eu meio que já dei a resposta, né? A primeira é o RioCard, né? Que é esse cartão que nós usamos para passar nos ônibus, né? Não só no ônibus. A gente pode também passar no metrô. A gente pode passar também para andar de barca. A gente pode andar de trem. Enfim, vários meios de transporte. Os VLT lá no centro da cidade, você tendo esse bilhete único, você consegue pagar. Até também algumas vans aceitam também esse tipo de pagamento, né? Com o RioCard. Essa segunda, como eu falei para vocês, é somente para aquelas viagens, aqueles ônibus maiores, né? Aqueles ônibus mais confortáveis, para viagens um pouco mais distantes. Se você vai para um outro município, algum outro município no estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, se você for pegar um ônibus que vai para Petrópolis, que vai para, sei lá, para a região dos lagos, né? Que tem lá Cabo Frio, Saquarema, enfim, buses, para aquelas regiões lá. Ou para outros estados, como para São Paulo, você precisa pegar um ônibus desse e você vai ter um comprovante igual esse daí de passagem, ok? E de avião, que são viagens ainda mais longas, né? Então, se você vai para um outro estado, por exemplo, ou até mesmo para outro país, você precisa desse ticket aí, ok? Bem, agora, vamos ver aqui. Diz assim, ó. There are different ways to get around Rio and Brazil. Let's check them. Há diferentes formas de andar, né? De circular pelo Rio e pelo Brasil. Vamos conferir, ok? Então, vocês vão circular os meios de transporte que vocês já usaram. Mas antes disso, vamos repetir aqui, depois de mim, vocês vão repetir essas palavras em inglês, ok? Então, vamos lá. A primeira palavra que nós temos aqui é train. Vamos repetir. Train. Isso aí. Que nada mais nada menos que o nosso trem, né? O trem da supervia. Aqui do lado, nós temos a palavra subway. Subway. Subway nada mais é do que o metrô, né? Eu cheguei a comentar com vocês em salas de aula, né? Para quem está no ensino presencial. O metrô, a gente não tem aqui na nossa região, né? De Campo Grande. Mas lá no centro da cidade, em algumas áreas da cidade, para a zona sul, para a zona norte, nós temos o metrô que é bem parecido com o trem, mas só que ele também vai por debaixo da terra em túneis subterrâneos, né? Bem, aqui do lado, nós temos o ônibus, né? Bus. O nome em inglês é bus. Vocês estão vendo que esse ônibus é um ônibus bem diferente desses que a gente vê por aqui todos os dias, né? Esses ônibus são ônibus grandes. Esse ônibus aí, por exemplo, que tem na foto, é um ônibus de dois andares, que faz viagens mais compridas, né? Mais longas, que você, para você andar neles, você ganha, ganha não, você paga para andar neles e vocês têm esse ticket aqui que a gente viu no meio, né? Aqui, que a gente está vendo aqui no meio da tela. Então, você muitas vezes vai com esse ônibus para outros estados do Brasil ou então para municípios um pouco mais distantes, ok? Aí, aqui, do lado, temos o ferry. Ferry. E também temos a palavra aqui, boat. Boat. Então, ferry, boat, nada mais é do que a barca, né? A barca é como se fosse um barco, né? Vamos dizer assim, com bastante capacidade para muita gente. E aqui no Rio de Janeiro é comum você pegar a barca saindo daqui da cidade do Rio, lá no centro da cidade, para quem vai para Niterói, por exemplo, que é uma cidade que fica do outro lado da Baía de Guanabara, né? Então, é muito comum esse transporte lá no centro da cidade, ok? Também, se você quiser ir para Paquetá, que é uma ilha que tem ali no meio da Baía de Guanabara, ok, gente? Então, é um transporte bem legal. Aí, nós temos aqui algo que todo mundo daqui da região conhece, que é a van. Em inglês, a pronúncia é um pouquinho diferente. A gente diz van. Van. E a gente usa muito a van para ir, né? Para o centro de Campo Grande ou para outras regiões mais próximas, ok? Aqui, nós temos um outro meio de transporte, que é o airplane. Vamos repetir? Airplane. Airplane também pode ser falado somente plane, ok, gente? P-L-A-N-E, plane. Você pode falar das duas formas. Plane ou airplane, que significa avião. E, para terminar, temos aqui, ó, motorcycle taxi. Motorcycle taxi. É um nome bem grande, né? Para dizer mototáxi, ok? E aí, já que a gente já falou, já repetiu, vocês vão fazer o seguinte, ó. O que é que o número dois está dizendo? Circule os meios de transporte que você já usou. Circle the means of transportation you have already used. Então, eu marcaria todos eles, porque eu já andei de todos eles. Eu viria aqui, ó. No caso aí de vocês, vocês vão pegar a pochila e vão circular com o lápis, ok? Aqui. Trem. E o metrô, né? Ah, também, já andei de ônibus, ok? Então, eu vou marcar aqui também o ônibus. Aqui assim. Enfim, aí vocês vão marcar aqueles que vocês já andaram. Eu já andei de todos, eu marcaria todos eles, mas você vai circular somente aqueles que você já andou. Ok, gente? Bem, na página seguinte, nós temos aqui, ó, uma pergunta. O menino está fazendo essa pergunta, ó. Do you know other means of transportation? Você conhece alguns outros meios de transporte? Ou algum outro meio de transporte? Então, a pergunta em inglês fica... Do you know other means of transportation? Vocês conhecem algum outro meio de transporte? E aí, aqui, no exercício 3, que tem esse retângulo aqui, ele pede para você desenhar os outros meios de transporte que vocês conhecem. Então, se você quer, por exemplo, falar do balão... Eu até falei em sala de aula para os alunos que são presenciais. Sabe aqueles balões? Que você tem aqueles cestos, assim, embaixo, que as pessoas sobem ali e que ele vai voando. Então, é um meio de transporte também. Deixa eu pensar num outro meio de transporte que não está ali. Não sei. Podemos falar, então, sobre um navio, por exemplo. Um navio que é bem grande. Acho que todo mundo aí já deve ter ouvido falar do Titanic, não é? Então, ele é um tipo de barco, mas ele é muito grande. Então, você pode desenhar... Tem também o quê? Um que é bem comum. A bicicleta. Bike. Você pode também desenhar uma bicicleta aí, ok? Então, vocês vão desenhar aí meios de transporte diferentes desses que tem aqui na página anterior, né? Dessas seis figuras aqui. Vocês vão desenhar diferentes. Por exemplo, carro, não é? Não tem carro ali. Você pode desenhar um carro também, ok? E aí, aqui no exercício quatro, você vai classificar os meios de transporte que você conhece, né? Classify the means of transportation you know. Aí, nós temos aqui três tipos. Land, que significa terra. Water, que significa água. E air, que significa ar. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão listar aqui o nome dos meios de transporte que vocês conhecem, que são terrestres, né? Que andam na terra. Aqueles que são marítimos, que eles andam no mar, né? E aqueles aéreos que você voa neles, né? Então, eu vou colocar aqui, como exemplo, um de cada, ok? E aí, obviamente, vocês vão fazer isso em inglês, tá, gente? Então, por exemplo, um meio de transporte terrestre, né? Que temos na terra. Eu posso colocar aqui, ó. Carro. Car. Ok? Car é um meio de transporte terrestre. Vamos aqui agora para um que seja na água. Lá, a gente viu a figura, né? Tem o ferry, que é a barca. Ferry. E vamos aqui na outra, que é ar. Ferry. Air, né? Ar. Eu vou colocar avião, que é airplane, ok? E aí, vocês vão colocar aí todos os outros meios de transporte que vocês já conhecem. A gente até já fez uma atividade dessas anteriormente, ok? Quando a gente viu 20 meios de transporte diferentes. Então, vocês podem pegar aquela folhinha e colocando aqui, separando quais são os que andam na terra, quais são os que andam no mar e quais são os que voam, né? Bem, aí, aqui embaixo, para terminarmos, nós temos uma figura. Take a look at the picture below an answer. Olha essa figura aí, abaixo, e responda. Nós temos aqui, ó, o que você acha que é isso aqui? Tem aqui escrito em cima, metrô Rio, 01, unitário, single journey, né? Que é unitário, né? Que é uma passagem só. E temos aqui duas opções. A pergunta é, what is it? O que é isso aqui? A ticket é um ticket, é um bilhete para você usar um meio de transporte? Ou é a recipe? Recipe significa receita, ok? Receita, tipo receita de bolo, por exemplo. Então, o que é isso daqui? Fácil responder, hein? Você vai colocar um X no retângulo correspondente, ok? E depois, aqui embaixo, tem escrito assim, ó. What means of transportation can we get with this ticket? Que tipo de meio de transporte nós podemos utilizar esse ticket, ok? E nós temos aqui duas opções. The subway, que é um metrô, ou an airplane. Um avião. Então, com esse bilhete que tem aqui, você pode andar nele no metrô ou num avião? Você vai marcar, então, aqui a resposta correta, com um X, ok, gente? Ou pode ser de subway, ou pode ser de airplane. Mas também fácil, né? E aí, temos aqui, ó. I take supervia trains to go to school. Essa menina está dizendo, olha. Eu pego os trens da supervia para ir à escola. Eu pego os trens da supervia para ir à escola. Então, temos aqui, ó. I take supervia trains to go to school. E aí, nós temos aqui um mapa de todas as linhas de trem que temos na cidade do Rio de Janeiro também, em alguns municípios vizinhos, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó. Saindo da Central do Brasil, aqui à direita, você vai ver aqui, ó. Central do Brasil, que é a estação principal, né? Essa estação lá no centro da cidade. E nós temos aqui várias linhas. Temos essa laranja aqui, ó, que vai para Gramacho, Saracuruna, Vila Inomirim, Guapimirim, enfim. Essa linha roxa, que vai para Belfort Rocha, que é uma cidade na Baixada Fluminense. Temos aqui também essa azul, que vai para Japeri, né? Passando também para Nova Iguaçu, Queimados, Paracambi, que é também lá na Baixada Fluminense. E essas duas aqui, que são aqui na cidade do Rio de Janeiro, a verde, que é o ramal Santa Cruz, que é a que passa aqui perto da escola. E essa vermelha, que é até Deodoro, entendeu? Então, aqui temos todas as linhas de trem da cidade e dos municípios vizinhos, ok? E aí, o que vocês vão fazer? Temos aqui, ó, Answer. Responda. Ah, what map is that? Que mapa é esse? E aí eu pergunto a vocês, que tipo de mapa é esse? É um mapa do Brasil? É um mapa de, não sei, da cidade do Rio de Janeiro? É um mapa de quê? Você vai escrever aqui do lado, ok? Pode escrever em português mesmo, tá? Esse mapa é de quê? Escreve aqui do lado, ok? Aí tem aqui, ó, letra B. What colors can you see in the map? Quais cores você consegue ver aqui no mapa? Você vê aqui que são várias cores diferentes, né? Aí você vai listar aqui pra mim quais são os nomes dessas cores, ok? Vamos tentar fazer em inglês. Vocês já aprenderam as cores, né? Vocês podem escrever no caderno, ok? Porque aqui não tem muito espaço. Então, essas respostas aqui você pode responder no seu caderno, ok? Então, que mapa é esse? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, que cores são essas que você vê no mapa? Essas das cores, vocês podem responder em inglês, mas quem realmente não lembrar, pode escrever em português também, tá bom? E aí aqui tem a pergunta, ó. How many lines are there? Quantas linhas de trem nós temos aqui? Vocês vão contar aqui quantas linhas de trem e vão colocar o número do lado. Ok, gente? Então é isso. Essa é a atividade de inglês dessa semana, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo. Lembrando, mais uma vez, se você é um aluno que está só no remoto, você precisa fazer a atividade e mandar pra mim a foto, ok? E se você não está com a apostila ainda, você precisa ir na escola, ou o responsável precisa ir na escola pra pegar essa apostila, ok? Porque não vai ser usada só na aula de inglês, não. Essa apostila vai ser usada em todas as aulas, ok? De outros conteúdos, português, matemática e tudo mais, ok? E se você é um aluno que está na aula presencial, mas que não teve aula essa semana, ou que não pôde comparecer à aula essa semana, você precisa fazer essa atividade e na próxima semana, quando eu estiver lá com vocês, eu vou corrigir, tá bom, gente? Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem nós temos mais atividades de inglês. Até lá, então. Cuidem-se. Bye-bye. See you. Tchau. Tchau.